Oi, oi, você que tá aí dizendo, olha só, está com a cabeça uma blusa do vídeo passado, lógico, não tem só essa blusa, levanta o rosto da cara da Nike, parece que é o original, é, que desnecessário. Lógico que eu tô com a minha blusa, que eu tô gravando o vídeo no mesmo dia, segunda-feira, duas da manhã, quase, quase duas da manhã, beleza, gravando aqui pra vocês, deixar o vídeo pronto, pra não acontecer o que aconteceu na segunda, então vai sair vídeo na segunda, não vai sair vídeo na terça, vai sair vídeo na quinta, vai sair vídeo no sábado, e eu já comprei a memória do meu computador, pra tá fazendo as lives de vocês, as nossas, né, lógico. Então, galera, inscreve-se no canal, o canal do meu irmão tá aqui embaixo, continua aqui embaixo, pra você dar uma passadinha lá, você que é curioso, tá, uma passadinha lá no canal dele, beleza, e sem mais enrolação, vamos pro vídeo que eu vou tentar fazer, essa saga, eu comecei aqui no outro celular, acho que eu não comecei não, velho, não comecei, tentar fazer essa saga aí, desse vídeo, para que o título não seja propaganda enganada, Jamais fiz isso, jamais trabalhei com isso. Jamais fiz isso, jamais sabeych,робixes? Jamais Jamais�om Jamais tiveram Viola Jamais anjo Jamais 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 Gabriel, Gabriel, cadê o S&P aí na rua, Gabriel? Vai sair, vai sair, calma, pessoal Gabriel, cadê a parte do teu S&P aí no cemitério? Tem doido de madrugada, coragem Presta atenção aqui, ó Relaxa 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 Acorde não, fio, fiquei dormindo, fio querido Relaxa Relaxa Vamos lá O que é isso? 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 Descansar, olha aqui Ai, tá doendo O que é isso? 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 Nem cruza direito No bigode Sai o bigode Cabelo do bigode Pique bem depilações Sai mais um Perdeu a liga Perdeu Mas tem uma liga aqui ainda Perdeu a liga 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 Perdeu a liga